O secretário de Serviços Urbanos de Amambai, José Roberto dos Santos, popular J. Roberto, começou aí essa semana uma série de trabalhos de limpeza e manutenção de ruas e praças da cidade. Como está esse trabalho, José? Olha, a gente vem fazendo esse trabalho juntamente com os funcionários concursados da nossa secretaria e a gente hoje está trabalhando com 105 do Renda Cidadã. E são várias equipes trabalhando em prol da limpeza do nosso município. É Praça Central, Avenida Pedro Manvales, 7 de setembro e da República. E é o cartão postal do nosso município. E atendendo também todas as associações dentro das condições nossas de trabalho. Porque o nosso problema no momento não é equipe, nós temos problema sim de equipamento. Só que o doutor Bandeira vem nos dando apoio e a gente vem adquirindo esses equipamentos. De 15, 20 dias vai ser notório a mudança do nosso município na área de limpeza. Que tipo de trabalho está sendo realizado? Os trabalhos são tapa-buraco, limpeza de logadoros, limpeza de meio-fio com terra, porque cai a ação de meio-fio, identificação de curva na tinta amarela, corte de grama, iluminação pública, principalmente iluminação pública, nós temos um problema sério. Tem associações que a gente encontra, quadra de esporte, que não tem iluminação, que não funciona. Nós estamos dando todo o apoio, dando apoio em todas as instituições. PM, Polícia Civil, Colégio do Estado, associações em geral. Você tem uma equipe que está fazendo a coleta de galhos. Alguma orientação para a população em relação a colocar o galho em determinados locais para tirar? Ou em relação ao local onde já passou a coleta para não deixar, não colocar novamente em túneis? Justamente. A gente está fazendo esse trabalho, os próprios funcionários, que são bastante, eles vêm orientando a população contra, sensibilizando a população contra isso. Que não, a gente retira e que eles procurem não jogar. E quando joga, eu estou recebendo várias ligações durante o dia de pessoas pedindo para retirar o seu lixo. Que passou a equipe limpando e eles limparam o seu quintal depois. A gente está mandando outra equipe novamente, a retirada para que mantenha a cidade limpa. E isso é um trabalho que a gente está iniciando, é um trabalho formiguinha, mas a gente imagina que aí dentro, durante seis meses, a população está toda sensibilizada com essa preocupação com a nossa cidade e com os seus próprios terrenos. O mês que vem, inicia as aulas e também o Centro de Educação Infantil voltam a funcionar. Você tem mantido equipes fazendo manutenção nessas instalações, né? Justamente. A gente já está preocupado com o ano letivo, que tem uma previsão de iniciar aqui no meio do mês de fevereiro, mas a gente quer entregar para todos os diretores as escolas todas limpas e organizadas. Realmente começamos de forma muito positiva e estamos com grandes expectativas que a nossa gestão vai ser uma gestão marcante aqui, visando, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida do nosso maior país.